e aí Fala bem Beleza, a Palma aosaranhos e eu quero um bocos aqui galera a todo mundo. veria o bloco de blaze do s beleza foi declarado aqui foi declarado 39 dólares 246 gramas como vocês estão vendo aí ó a loja cafada inclusive tem um vídeo da loja que eu fiz como comprar uma loja cafada galera se vocês aí dá uma olhada no vídeo abaixo do canal vocês vão ver aí como vocês vão comprar a loja cafada também vão ver que precisa comprar esses produtos na loja cafada então vamos para o inbox e demorou assim de partilho olha e de partilho foi enviado ele é melhorar de um balanço de vocês estão vendendo? vamos ver então esse daqui vem bem do danadinho galera boa no beitão dos outros comprei lá que você já viu o vídeo aquele de vocês Thor 4 Thor Pro bem embalado na forma pronto abertura aí como vocês verem bem na cradinho laterais mesmo na cradinho esse daqui é o Z-Blade Toys comprado na loja Scarfago beleza então aí ó então se vocês quiserem experimentar a loja aí beleza eu experimentei e gostei assim como sempre tiver a promoção lá eu vou estar contando lá de novo porque eu paguei nesse produto aqui no valor de 3 vezes escondei 4 reais muito barato então aproveita a promoção e comprei já os três beleza então tá fazendo a promoção então fui lá e comprei beleza então alguns cupons de desconto ainda deixamos também lá inclusive aí ocupando desconto lá a loja beleza 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 então vamos aí que pressão vendo aí ó OS beleza lembrando galera tá fazendo 16 de memória pra vocês aí ó 350 mAh eu já queria o Play de Toros beleza então vamos aqui fazer uma abertura aí para a porta um ponto contrato desses smartwatches o Play de Galera somente os smartwatches então eles são apenas resistentes à água eles são só uma prova d'água beleza só o ponto contrato desse relógio dos bebês de smartwatches então vamos fazer a disputa aqui é uma loja muito confiável agora muita gente estava comprando atrás a loja entendeu acabei comprando aí para experimentar garanto galera tava muito barato tava muito barato e eu fui e comprei então tava muito barato fui lá e comprei porque nem sabia de experimentar porque essas lojas chinesas aí só a loja whisky eu não tenho confiança então só a loja confiável entendeu sempre vou colocar aqui para vocês aí no meu canal é loja confiável beleza vamos vamos deixar de lado aqui deixa de lado aqui deixa de lado aqui vamos ver que tem mais aqui beleza a carreira bem maior que os outros que eu tô quatro que eu passo um dois dois três três dois 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 três dois três dois dois Esse aqui é um carregador índio, não sei se vai colocar na loja que vai carregado Então, tem aí também uma chave Philips, dois parafusos, como vocês estão vendo aí O manual Todo em inglês Não, fica uma parte de chinês também Aqui está a frente aqui, aqui está para trás Inglês, beleza? Vamos colocar aqui, colocando aqui Melode, beleza? Aí, wi-fi, anotinho, gps, batmer cardíaco, beleza? Então, vocês podem aí, adquirindo aí, os aparelhos, beleza? Vocês que já viram, já postei aí, os vídeos Inglês, o inbox de bistoto, troco Cedro de bistoto, patria, ver? Vocês que fizeram um vídeo Vocês que fizeram aí, ó Vai no canal aí, beleza? Então Lógica a clave, tinha que ser confiado E é isso aí, galera Eu vou profundar, não Porque esse bloco, um bloco só O pessoal tem lá no bloco mesmo, tá vendo? E aí, ó Porque aí, ó Ele é mais, bem mais robusto que os outros dois, beleza? Vocês que fizeram aí, ó A diferença Eu usei vídeo Tem vídeo já Vamos ver se eu use vídeo aí, beleza? É isso aí, gente, ó Vamos ligar ele aqui, ó Vou mostrar o coração mesmo pra você, beleza? É Bem diferente dos outros Gostei bastante aí Ligando aí E aí Você ver aí, ó Inclusive Como vocês fizeram vendo esse vídeo aí O ADF está feita aí Com todos os Gostei E aí vocês podem ver aí A diferença Entre elas Perdeu O Gostei E aí E aqui, vou botar o Android. Aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Se não quero, vai sair daqui. Então, vou botar aqui. Então, vamos ver Então, vocês que estão olhando aí meus vídeos Escorrem qual comprar Vamos aqui Exerência de arquivo E 12 tipos disponíveis Beleza Vamos lá agora Vamos lá agora Curações Cura aqui Sobre Curações Só esse aí O Android 5.1 Não sei se tem pelo salto de associação para eu, beleza Então é esse aí galera Vou mostrar, beleza? Vou mostrar ele também A diferença entre os três aí, beleza? Tudo junto aí Esse aí que eu queria mostrar para vocês Vou mostrar a câmera também para vocês ver aqui Na câmera Na câmera Mostrando aí Como a câmera é em cima Então É isso aí galera Beleza? Valeu O que está Então aí Vou mostrar Essas daqui Vocês estão vendo aí Isso daqui Não sei se tem pelo salto de associação para o lado Aqui embaixo, aí, é diferente dos outros, beleza, e a fissura aí, ó, a fissura, você vê como se soltou a própria, porque lá não tem fracos em cima, tá bom, os botões são laterais, então, beleza, a câmera vai ter aí, então, aqui, galera, o botão S, é o seguinte, ele tem a câmera aqui, ó, na frente, a frontal dele, ó, que vocês sabem, beleza, os botões laterais aí, ó, e ele aí também tem duas, dois negócios, galera, as coisas aí, beleza, e o gavetinho destino do dedo, aí embaixo, beleza, agora, temos aqui também o Zblazer Top 4, beleza, o Zblazer Top 4 aí, a diferença, beleza, o Zblazer Top 4 também tem o parafuso, tem a parte de cima, beleza, e a diferença fica a câmera lateral, aqui do outro lado não tem nada, e também, o gavetinho destino que tem lá embaixo, beleza, lembrar, eu não fiz os machuatos, olha, todos os machuatos que você comprar aí, ó, vendo, praticamente iguais embaixo, não é prova d'água, apenas resistente a água, você não vai querer colocar as machuadinhas na água, beleza, inclusive, porque você já sabe aí que eles têm gaveta de chip, a gaveta de chip dentro da água, então, essas são as diferenças aí, beleza, inclusive, aí, ó, Zblazer Top 4 tem a envergadura aqui, ó, mais, mais, mais fechada, o Zblazer Top 4 tem a mais aberta um pouco, tá vendo, vocês estão vendo aí, ó, aí, para vocês verem, beleza, isso aí é o vídeo que eu queria trazer para o canal, beleza, beleza, Zblazer Top 4, Tor 4, Tor Pro, beleza, então, é isso aí, se inscreva no meu canal aí, galera, e sempre que eu tô trazendo mais produtos para o canal, beleza, lembrando, esse produto que eu tô comprado na loja, tá fácil, inclusive, vou deixar o link aí na descrição para vocês ver aí, beleza, alguns cupons de desconto também que tá deixando aí, inscreva-se e deixe seu like, galera, ajuda bastante, muito obrigado, valeu. aí, gente, ó, fazer a ligação, aí, Zblazer Top S ligando, aí, o Tor 4 ligando, aí, o Tor 4 ligando, aí, Zblazer Top S aqui, aí, Zblazer Top S, 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 aí, Zbla E aí, top 4 Lembrando que top 4 não é 7.0 Olha esse, apenas 5.1 Top 4, olha esse Então, aí, posso trocar aqui também Em branco Em branco Então, vamos aqui no top Fazer a ligação dele aqui Tá ligando aí, ó E aí Esse é o Lax Top 4 E aí E também vou desfazer Procar Procidência Tores, do Top Pro Aí vou trocar aqui Eu vou trocar aqui Procidência Exclusive Então Vamos aí Tentar ligar ele aqui Vou mostrar pra vocês esses Tor S Apaga rápido Tor 4 Tor S Beleza?